A água de esgoto que vem do bairro Campo Agrícola e deveria passar pelas valas do bairro Cibrazen acaba se acumulando neste ponto conhecido como Mangueiral. Quem vê a quantidade de água suja chega a pensar que está de frente a um açude ou igarapé, uma situação que tem tirado o sossego de quem mora próximo ao local. Há mais de 10 anos, seu Wilson Barroso tem um ponto de venda de carne no mesmo local onde o esgoto está acumulado. Segundo ele, o problema piora a cada dia. Essa água aqui tem 3 anos a 4. Antes do mandato do prefeito já acontecia isso. E até hoje nada foi resolvido? E até hoje nada resolvido. Ele está muito fundo aí porque são duas torneiras que a máquina quebrou. Para tentar resolver o problema, ele com a ajuda de outros moradores resolveram abrir uma vala para que a água escoasse. Mas não adiantou muita coisa. Eu tentei dar um jeito através desse rego, bem aqui. Você que fez? Foi eu que fiz. Para ver se amenizava? Para ver se tirava a água de dentro do meu boteco, que aqui é um açouguinho de corta-carne. Segundo ele, muita gente adoeceu por conta desse problema. Tudo enquanto o inseto está aí dentro, sai para picar o polvo, inclusive já saiu gente até doente, febre no polvo aqui em roda, dá quase todo dia. Isso é uma das dores de cabeça maiores que tem. O que também preocupa os moradores é que o esgoto acumulado fica bem ao lado desta obra. Aqui está sendo construído o futuro posto de saúde da comunidade. Segundo o secretário de obras de Pindaré, até a próxima semana o problema de acúmulo de água no local será resolvido. A gente já teve um local olhando lá e na próxima semana a gente vai poder se ajar, vamos fazer uma galeriazinha para retirar aquela água dali, na próxima semana. Ele disse também que já existe um projeto para a construção de uma praça no local. Em relação àquela construção do posto que está tendo ali, aquele local onde tem aquela água ali, ali vai ser uma praça, quando for concluído o posto vai ser uma praçazinha ali, aquilo ali vai ser totalmente ali, entendeu? Então não tem que os moradores se preocuparem. Eu peço que os moradores não se preocupem porque quando acabar a obra eles vão ver, que vai ser uma obra excelente lá, entendeu?